Muito prazer em revelar, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores e declamo seu nome Mesmo meus dedos me entraem e diz com seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu Sei, não devia dizer e disse perdoar Bem que eu queria encontrá-la e sorrir numa boa Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você O que é isso?